Hoje eu vou te mostrar um lugar que transforma desenho em realidade Pra começar a experiência você escolhe um desenho Depois é só colorear a sua roupinha do jeito que você quiser Eu comecei colorindo a minha roupinha de vermelho Depois fiz alguns detalhes de preto pra ficar bem diferente E pra finalizar fiz alguns detalhes em laranja na calça desse jeito Agora que tá tudo pronto é só levar pra máquina e escanear o nosso desenho Depois de escanear a máquina simplesmente digitaliza o nosso desenho E olha só o nosso desenho tomando vida galera Agora que tá quase tudo pronto é só ver o nosso bonequinho tomando vida E desfilando com as nossas roupas na passarela Olha só que legal galera É realmente impressionante ver o que a gente desenhou tomando vida em um telão